E aí E ora boas pessoal aqui fala do meio Estamos aqui com mais um video Pois é pessoal um video muito pedido por vocês Eu quero que vocês rebentem já a situação dos likes Pois é e estamos aqui com o Tuga E aí Boas Pessoal basicamente vocês pediram muito Ultimamente traz a série vamos apostar E depois me a pensar e uma cena assim tipo Meio marada é que A série vamos apostar vai ser sempre fora de horas Não sei se me estão fazendo entender Tipo eu vou apostar agora e vocês quando virem a aposta já passou Estão a entender? Mas pronto Eu vou dizer em que é que é baseada a minha aposta E blá 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 lixicas e saquetas E digam-me também as sugestões que vocês tenham Estou a gravar assim com o cap de lado a retardado Mas não importa não se preocupe com isto Hoje temos aqui dois jogos pessoal Temos dois jogos aqui e temos o SL Pro League Que é o Betting Prediction Que é basicamente e vou vos mostrar Quem é que vocês acham que vai ganhar aqui SL Pro League Basicamente Quem está com mais porcentagem Quem está com mais porcentagem É os Envias Como vocês estão a ver aqui Porque não tem aqui os Nips Já foram com o Gesso Ou se calhar nem vieram aqui Ou já foram com o Gesso Os Nips já foram com o Gesso Acho que eu Pronto Só não tendo os Nips tem uma diferença muito grande Vocês vêm aqui vocês ganham 59% por cada um dolar Que apostem nos Envias A equipa que é menos provável ganhar Provavelmente é o Escopenha Golf Que é a hora que vocês ganham mais Por cada um dolar podem ganhar 240 dólares Mas não vai acontecer por isso não apostem neles Explicar aqui mais ou menos como apostar E blá blá blá... Mas isso já não dá pra apostar agora Não? Isso foi há um dia atrás Tinha que ser logo ao início Quando começou ESCL Ah, mas faz sentido Faz sentido Não importa mas... Temos aqui dois jogos pessoal Eu vou apostar aqui no primeiro Para explicar Por que é que eu vou apostar Eu vou apostar tudo o que tenho Tudo mesmo, tudo Está aqui na segunda cena Vamos ver o que é que eu tenho Tem o isto só Tudo nos Dignitas Porquê? Porque os Na'Vi andam muito inconstantes É verdade que eles ganharam aqui os Virtos Pro e vir-lhes para ser uma grande equipa e eles ganharam aqui. Mas eles têm perdido muitos jogos. Eu vou vos mostrar aqui. Por exemplo, eles já perderam contra os Dignitas na primeira volta e agora vocês dizem, ah, mas eles não vão perder outra vez. Podem não perder, isto não tem aqui mais jogos. Não consigo ver tantos jogos. Eles perderam também recentemente contra uma equipa de merda. Perderam também. Portanto, eu vou apostar tudo nos Dignitas. O Tuga também já apostou nos Dignitas, acho que foi eu. E vou falar também um pouquinho sobre o outro jogo. Vocês como podem ver aqui vão meter 8 dólares e 61. Pessoal, isto é muito arriscado. Não me recomendava a vocês a fazerem uma coisa destas porque... Este jogo para mim é 50-50. Apesar dos Nabi terem a melhor equipa, como eles estão numa baixa forma, eu não apostaria neles. Não me importa perder estes 8 dólares. Se apostar nos Dignitas, eles perderem. Mas se apostar nos Nabi e perdesse os 8 dólares, ia ficar realmente fedido. É um place bet e fake. Pessoal, agora tenho de ir ao CS. Pessoal, acho que vocês sabem como é que estas cenas funcionam. Aqui, comunidade. Já sabem que, infelizmente, eu no CS... Desculpem lá, deixa-me puxar isto aqui para lá. Sabem que, infelizmente, eu no CS só adiciono quem me doar. Não porque quero ficar rico. Porque... Mas simplesmente porque isto tem limite de amigos. Esta merda. Se vocês conseguirem arranjar a maneira da Steam ficar sem limite de amigos. Espero que como eu gostava, ouviram aí a minha gajada boa. Mas não importa. Basicamente... Vocês já sabem que eu... Eu gostava imenso de vos adicionar a todos. Mas a Steam tem limite para 200 amigos. É 200, tu? Menos? Não, eu tenho 300 neste momento. E também já está cheio. É 300, 300. 300 amigos e basicamente... Parece muito, 300 amigos parece muito, mas é pouco, pessoal. Eu já tive... Está feio. Ou viste isto? E alguém morreu. Não, 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 não. Isto foi um update do jogo telemóbil. Eu agora estou a tratar de confirmar a aposta. Para vocês verem que apostei mesmo. E que não foi grupo. E vou falar um bocadinho sobre o outro jogo. Apesar de não ter mais armas para apostar. E ah, porque eu só tenho estas armas. E como é que isso é possível? O Ultimate é sendo possível. Pronto. Sobre este jogo aqui. Titan 3D Max. Acho que vai estar para os Titan. Os 3D Max andam a jogar mais ou menos bem. Mais ou menos mal. Tudo tanto. Eles ganharam aqui os Copenha-Golos. O Tuga perdeu. O Tuga apostou nos Copenha-Golos. F***-se. Basicamente. Eu acho que é um jogo que vai ser relativamente fácil para os Titan ganhar. Porque os Titan são uma boa equipa. Apesar de... Já não serão o que irem antes. Muita gente diz que eles estão ali para a merda. Eu não acho isso. Os Copenha-Golos 3D Max são uma merda também. Eles às vezes... São muito inconstantes os Titan. É tipo os Na'Vi. Mas eles ainda não a jogam bem agora. Digo-te já. O Tuga agora está a defendê-los. Enfim. O Copenha-Golos já está aqui apostado. Faltam 40 minutos para o jogo. E como podes ver no último... No último... Titan 3D Max que houve. Os Titan ganharam. Sem qualquer dúvida. Ah... Por isso... Essa vai ser minha. Ah... Queres que eu vá agora TV ver? Ou Raça Malvado? Vai então ver. Vai ver. E vou. Vou mesmo. Para lá. Maneia. Não. Diga lá. Pessoal. Vocês também podem seguir por exemplo... Cenas... Podem seguir no Facebook. Pois é. Pugamastro. Tem um pequeno calmo. Já os vou mostrar. Ah... Então... Olha. No último dia 10 do 4 que foi... Nuno que ficou... 16.8. Pós Titan. Ah... No mesmo dia. No dia 10 do 4. Contra o 3D Max. Ficou no Inferno. Ganhámos... 19.7. Este devia ser... O Inferno devia ser o mapa do 3D Max. E ficou 2 geras. Num best of 3. Ficou 2 geras. E ganhámos e acabou. Por isso... A minha aposta vai ser... Calma. Calma. Não é cabeça de pisa. É também. Eu vou-vos mostrar aí. Vocês estão a ver aí. E ele disse que era... Vou desativar o chat. Desligar o chat. É para não haver aqui. Desculpa. Se eu estou mostrando o seu nome aqui no Facebook. Parece-me-se desculpa. Mas esta página é uma página que eu vos recomendo bastante. Que é o... O Guru. Para mim é o gajo que acerta mais vezes. E vocês podem checar aqui. Só para ter uma ideia. Às vezes já postei. Em contrário dele já ganhei. E já postei a favor dele. Também já perdi. Mas é um sítio bastante bom para vocês verem. Por exemplo. Agora eu postei numa cena que ele disse para não fazerem. Estão a ver. Que eles aqui... Isto é o Day 2. Des Predictions EPL. Que é... Que é... Que ele tornei. Ele disse... Nabi Virts Pro. Basicamente. Eles... 50-50. E ele disse assim. Os Virts Pro. Don't Great. Não sei o que. 60-40 em favor dos Virts Pro. O que aconteceu? Virts Pro perderam. E ele disse que era. 60-40 em favor dos Virts Pro. Os Nabi ganharam. Os Nabi ganharam. Digo eu. E eu ganhei também. Depois daqui. CW. 3D Max. Ele disse que era. 55-45. In favor de 3D Max. 3D Max foram capis. Os... Os... Os VP... Quem sabe? 3D Max ganharam. Depois daqui. Dignitas Nabi. Ele disse que é. 60-40. Pós Nabi. Mas eu vou apostar na mesma. Os Dignitas pessoal. Porque 60-40 é uma cena que é tipo quase 50-50. Estão a perceber? Para mim. Eu vou apostar. Pessoal. Não vou dizer para vocês fazerem isso. Para vocês não perdem as vossas armas. E... Isto é um jogo muito arriscado. Sem dúvida alguma. Mas é basicamente isso. Muitos de vocês pediram. Ei ultimate rase. E vamos apostar. E tal. E coisas. Estão a ver. Está aqui. Pessoal. Espero que vocês tenham vossos like. Digam aí. Quantas vezes querem acompanhar isto por semana. Eu acho que vou pôr uma vez. Ou uma das por semana. E vou procurar até para quando tiver mais jogos. Desta semana. Quando eu cheguei aqui. Quando pude apostar. Porque eu já não tenho mais armas. Só agora para ter estas armas. Vou ficar sem armas para apostar. Mas não importa. Deixem vossos like. Favoritem. Pardem com os vossos amigos. É basicamente isto aqui. E foi.